E aí pessoal, olha só esses bonequinhos que o Pedro da empresa PD3D, vou deixar depois o site deles, inclusive porque esses bonecos vão estar vendo esses bonecos aqui na frente neste site, então vou deixar o link para quem se interessar. E são captadores bonequinhos, tem já uma série aqui, tem o gordo magro que seriam os bons, e aqui tem dois do mal, captadores do mal. Até vocês podem ver aqui que é o captador que tem um visual mais agressivo, que é o capetador. Então esse aqui é o captador do mal, e os outros são os captadores bonzinhos, mas olha que bacana, tudo feito em 3D, impressora 3D, e os bonecos são muito legais. E são articulados inclusive, você consegue mexer aqui os braços, as pernas, é que eu estou com uma mão só aqui, mas você pode fazer eles segurarem alguma coisa. Muito legal né, olha isso aqui, olha o capricho. E aqui você olha, é um captador no tamanho real de um captador né, e tem os fios da bobina, e parece cobre, o Pedro inclusive estava explicando que isso aqui é o material que vende para impressora 3D, cor cobre mesmo. E aí tem a base, lógico que o Pedro lá na empresa pode fazer qualquer coisa com o impressor 3D né, mas aqui já é um produto pronto, já de série vamos dizer, que está disponível no site né, então quem se interessar, aqui tem um humbucker, um single, aqui um outro humbucker, humbucker do mal, um visual já mais agressivo, um captador já parece um captador high gain né, esse visual assim de, opa, chegou alguém aqui para conferir, Esse visual aqui tem tudo a ver né, um captador tipo ACDC né, mas é uma linha né, então é um captador que se contrapõe aos outros, que são os bonzinhos aqui né. Aqui tem um, um little, um little do mal também ó, muito bacana. viu que o meu gato já gostou né gente tá muito legal isso aqui eu vou depois tirar umas fotos fazer uns vídeos na produção porque ficou muito legal muito bem feito olhando pessoalmente tá mais bem feito ainda do que parece no vídeo você vê que agrada né qual que você prefere bom isso aí gente tá muito bem feito Pedro tá muito legal no canal e enfim vocês se interessando é só seguir o link aqui é só entrar não é só entrar no link que eu vou deixar aqui e já encomendar os seus vários já aqui já tem quatro modelos muito bacana olha só são cores pô mas de novo mel não sai daí olha e são cores bem vivas né o vermelho bacana a placa do humbucker muito legal esse aqui com visual mais do napalm né aqui já um visual do humbucker tradicional esse barulho que vocês estão ouvindo meu gato agora se interessou se interessou pela caixa né minha gata aliás vai jogar lá embaixo pronto aqui um single e um little tem até as lâminas olha que bacana na impressora 3D você tem vários tipos de definição e aqui é uma definição muito bacana tá vendo ó dá um visual legal é muito bom e muito bom é muito legal é 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